É isso aí! Eu sou o Trem de Metrô Monster Machine! Uau! Isso é incrível! A gente vai alcançar o AJ e a Gabi rapidinho. Mas olha ali! Tem alguma coisa nos trilhos que está bloqueando nosso caminho. Rápido, Blaze! Tem que passar para um dos outros trilhos. Ajudem a escolher um trilho que não tenha nada no caminho. Qual trilho é seguro para a gente continuar? O trilho amarelo, o trilho azul ou o trilho vermelho? O trilho vermelho! Isso! Não tem nada nele! Segura firme, Watts! Bandeiro! Uh-oh! E agora, para qual trilho devemos ir? Para o trilho amarelo! Manda ver, Blaze! Uau! Bandeiro! Isso! Uh-huh! Yeah! Conseguimos! Senhoras e senhores! Chegou a hora de começar a grande corrida! É isso aí! É isso aí! Competidores, vocês estão prontos? Eu estou pronto e eu sou o único aqui! Em suas marcas! Preparar! Esperem! Esperem um segundo! Não! Não esperem! Será que é? Ah, eu espero que não! Uh-huh! É o Blaze e o United! E é o Watts e a Gabi! Eles voltaram! Competidores em suas marcas! Preparar! Já! Eles estão atrás de mim! Eu tenho que fazer alguma coisa para pará-los! Ah, eu tenho que... Trapassear! Uh! É isso! Ha-ha-ha-ha! Olha! O esmagador bloqueou a pista! Bom, isso não vai nos parar! E quem? Gabi? Pena cálula! Uh-huh! Uh-huh! O que é? Uh-huh! Não dá nada! Isso! Quem é isso? Eles conseguiram! Essa foi uma corrida eletrizante! Uma vitória chocante! Eles realmente deixaram a plateia alucinada! Uh-huh! Uh-huh! É! É! Parados! Este é o Pico do Pirata! Uou! É bem íngreme! Nós temos que chegar ao topo! Antes que aqueles carneiros piratas voltem! Ei! Sabem o que poderia nos levar até o topo bem rápido? Um foguete! É! Os foguetes usam combustão para fazer uma explosão tão grande que os impulsiona super alto no ar! É isso aí! Eu sou o foguete... Monster Machine! Ora, vejam só! Você é mesmo um foguete! Oh-oh! São os carneiros piratas! Eles voltaram! Venham! Vamos nos apressar e decolar! Contagem regressiva para combustão em cinco segundos! Contagem regressiva! Começando nos cinco! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Combustão! Combustão! Muito bem! Nós conseguimos! Agora, finalmente, podemos pegar o tesouro! De acordo com o mapa, o tesouro está enterrado debaixo de um grande X! Olhem! O X sempre marca o lugar! Hmm... Deve ter um X aqui em algum lugar! Onde vocês veem um X? Isso! Lá está ele! Ha-ha! O tesouro está enterrado bem aqui! Vamos escavar! Eu já sei! Vamos usar a super velocidade para escavar o tesouro super rápido! Para me fazer escavar super rápido, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Olhem! É o tesouro! Nós encontramos! Vamos abrir e ver o que tem dentro! Está bem! Lá vamos nós! Uau! Uau! Baby Focus! Ele está se transformando em uma pista de corrida gigante! Uau! Incrível! Um tesouro onde se pode correr! Raios e trovões! Esta é uma pista do tesouro! Vamos lá, tripulação! Vamos dar uma volta! Eeeh! Vamos nessa! Em suas marcas... Preparar... Valendo! Uau! 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 Raios e trovões! Raios e trovões! Lá está ele, Blaze! O bandido misterioso! Ele está tentando escapar naquele trem! Sapeca! Está partindo o trem! O bandido misterioso está fugindo! Ah! Nunca vamos recuperar as nossas coisas! Uau! Aquele trem é tão rápido! Parece até que ele está flutuando! Parece até que ele está flutuando! Mas não é possível, né? Trens não flutuam! Aquele trem, sim! É um trem de levitação magnética! Trens de levitação magnética usam ímãs para flutuar pelos trilhos e irem muito rápido! Viram? Viram? Tem ímãs debaixo do trem e também tem ímãs pelos trilhos! Mas, ao invés de se atraírem, esses ímãs se repelem uns dos outros! E isso faz com que o trem flutue! Então, o único jeito de alcançar o bandido misterioso é construindo um trem de levitação magnética! É isso aí! Eu sou o trem de flutuação magnética Monster Machine! Demais! Muito bem, Blaze! O Blaze está flutuando! Todos a bordo! Agora, segurem firme, pessoal! Temos um bandido misterioso para pegar! E aí! E aí! Olhem só! Lá está o trem do bandido misterioso! Nós temos que chegar àquela estação de trem antes do bandido misterioso! Senão ele vai fugir! Rápido! Vamos usar a super velocidade para ir super rápido! Digam, vai Blaze! Vai Blaze! É isso aí! Você conseguiu, Blaze! Você chegou na estação de trem primeiro! E olhem! Lá vem o trem do bandido misterioso! Preparem-se, pessoal! Quando a porta abrir, vamos descobrir quem é o bandido misterioso! Eu aposto que vai ser alguém sorrateiro e nojeto e... Oi, pessoal! Ferris! Não pode ser um bandido misterioso! Você é um amigo! Um bandido misterioso? O que é isso? Mas se ele não é o bandido, isso significa que eu nunca mais vou recuperar o meu caminhãozinho! Eu vou sentir falta das suas rodinhas de metal e dos paralamas de metal e... Que saudade! Ei, espera um pouco! Esmagador, você disse que seu brinquedo é feito de metal? É, foi isso que eu disse! O metal mais brilhante que você já viu! E, Zeg, do que sua colher é feita? Ah, colher do Zeg é de metal! Minha chave inglesa também! E o nosso troféu é de metal também! Aham! É quase como se tivesse um padrão aqui! Pessoal, eu acho que solucionei o mistério! Mas quem é ele, Blaze? Quem é o bandido? A resposta é... Não existe nenhum bandido misterioso! As nossas coisas foram pegas por um ímã! O ímã que está na parte de trás do Ferris! Olhe só isso! O meu ímã pegou mesmo todas essas coisas! Olhe, esmagador! É o seu brinquedo! Meu caminhãozinho! Você voltou! É a colher favorita do Zeg, olha só! E lá está a minha chave inglesa! E esse é o nosso troféu pneu de aço! Uhul! Eu sinto muito, pessoal, pela confusão do ímã! Tudo bem, Ferris! Estamos contentes que todos recuperaram suas coisas! E o mistério finalmente foi resolvido! Vamos lá, Picles! Vamos sair daqui para brincar com o caminhãozinho! É... Espera um pouco, esmagador! Você não deveria ir dessa direção! Por que não? Você está chegando muito perto daquele... Ímã! Ímã! Eu te pego, Starla! Opa! Obrigada, Blaze! Essa foi por pouco! Então, o que faremos agora? Se dirigirmos sobre esse trilho velho, nós iremos cair! Hum... Esses trilhos não foram feitos para Monster Machines. Para andar neles, precisamos de um trem a vapor! Isso! Trens a vapor usam a energia da ebulição! Eles têm uma fornalha dentro que aquece o tanque de água até que ele atinja 100 graus! Depois, o vapor da água fervente empurra os pistões, para que o trem possa andar! Pelo meu chapéu! Vamos fazer um trem a vapor e andar nesses trilhos! Primeiro, precisamos de uma fornalha. Essa é a parte que aquece a água. Para fazer a fornalha, digam fornalha! Fornalha! Depois, precisamos da caldeira. Esse é o tanque que armazena toda a água fervente. Para fazer a caldeira, digam caldeira! Caldeira! Ótimo! Agora só precisamos dos pistões. Quando a água fervente se transforma em vapor, empurra os pistões para fazer o trem andar. Para fazer os pistões, digam pistões! Pistões! É isso aí! Eu sou o trem a vapor, Monster Machine! Uau! Todos a bordo! É! Todo vapor! Agora estamos de volta nos trilhos! Blaze, cuidado! Os trilhos me forcam à frente. E um dos caminhos vai para o beco sem saída. Rápido! Me ajudem a escolher para que lado seguir. Devemos pegar o caminho para baixo ou o caminho para cima. O caminho para cima! Isso! Uhul! Isso aí! É! Nós fizemos a escolha certa! Cuidado pessoal, lá vem mais uma bifurcação! Devemos pegar o caminho para cima ou o caminho para baixo. O caminho para cima! Uhul! 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 Nós chegamos no fim da ferrovia enferrujada! Próxima parada, a pista de corrida do touro mecânico! Uhul! 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 Bota saltinantes, lá está ela! A pista de corrida do touro mecânico! Uau! Bom, parece que só nos resta uma coisa a fazer! E o que é, Starla? Andar nela, meu amigo! Uhul! Preparar? Apontar? Correndo! Uhul! Ah! 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 Uhul! Ah! 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 Uhul! 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 É isso! Vejam aquilo! Ahé! Uhul! Uhul! Ah! Essa pista de corrida do Touro Mecânico é uma coisa maluca! Falou e disse, amigo! É a pista mais selvagem de todo o OS! É difícil resgatar o bolo de aniversário, mas nós estamos tranquilos! Não há nada que nos pare agora, exceto talvez crocodilos! Crocodilos? Cuidado! Galotas, eu nunca vi crocodilos assim antes! Eles são tão brilhantes e dourados! Isso porque eles não são crocodilos normais! Eles são crocodilos de ouro! Cuidado! Chewie! A única forma de se livrar de um crocodilo de ouro é dar a eles uma pepita de ouro! Mas onde vamos encontrar ouro numa hora dessas? Ei, eu já sei! Podemos encontrar ouro aqui mesmo, no rio! É, só precisamos de uma draga de ouro! Uma draga de ouro é uma máquina que desenterra as coisas do fundo da água, pra nos ajudar a encontrar pepitas de ouro! Eu sou uma draga de ouro! Você é a máquina! Rápido, pessoal! Tem um crocodilo de ouro chegando rápido! Rápido! Vamos procurar uma pepita de ouro pra dar a ele! Ativando o draga de ouro! Agora olhe com atenção! Quando vir uma pepita de ouro, diga ouro! Ouro! Nós encontramos! Ei, crocodilo! Veja o que encontramos! Ouro! Ele tá andando pra longe! Boas notícias, amigos! Estamos quase do outro lado do rio! Ouro! 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 Mas pra chegar até lá, temos que encontrar ouro pra dar pra esse último crocodilo! Quando vir uma pepita de ouro, diga ouro! 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 Até logo, crocodilo de ouro! Uhul! Conseguiu! Olhem! Bem ali! Os poços de petróleo estão espalhando óleo escorregadio por todo o trilho! Calotas altitantes! Um trem deslizando por trilhos escorregadios vai ser difícil de parar! Sim! Coisas pesadas são difíceis de parar quando estão em movimento! Elas têm muita inércia! Nós vamos conseguir, Starla! Só temos que puxar esse trem com tudo o que nós temos! Acho que você tá certo, Blaze! Ip, ip, iá! Pra parar esse trem e salvar o meu bolo, temos que puxar com força! Nos ajude a puxar com uma força de sete! Conte até sete com a gente! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! O trem está desacelerando, mas não está parando! Precisamos puxar com mais força ainda! Uma força de vinte! Conte com a gente! Comece no quinze! Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, sete, nove, vinte! Conseguimos! Meu bolo de aniversário tá a salvo! Mandou bem, Starla! Poxa, obrigada, amigos! Mas eu não conseguiria sem a ajuda de vocês! De nada, Starla! Vamos lá! Vamos colocar esse bolo de volta ao lugar dele! A sua festa de aniversário! Yeah! Uhul! Uhul! Olha só, pessoal! É o Blaze e a Starla! E eles pegaram o bolo! Uhul! Espero que todos estejam com fome, porque é hora do bolo de aniversário! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida! Obrigada, pessoal! Liguem seus motores! Em suas marcas, preparar, vão! Corrida ao redor do mundo E nada vai poder nos parar Corrida ao redor do mundo Corrida ao redor do mundo Ah, não! É o Blaze! Oh, eu não entendo! Eu tenho trapaceado por toda a terra, mas nada para aquele cara! Bom, veja pelo lado positivo, espagador! Pelo menos não precisamos nos preocupar com esses vulcões! Vulcões? É, algumas dessas montanhas estão cheias de lava-quente! Pra nossa sorte, não estão em erupção! Ainda não estão! Mas vamos ver o que acontece depois que eu usar... Meu raio lava-rama! Ah, não! O raio desmagador está fazendo aqueles vulcões expelir em lava-quente! Isso é um grande problema! Pra nossa sorte, sabemos inventar máquinas para resolver qualquer problema! Isso mesmo! Usaremos a engenharia mecânica! Vamos projetar uma máquina que tenha o poder de voar como um chato! Mas também precisamos de energia para resfriar a lava desses vulcões em erupção! Então, vamos colocar na nossa máquina... Jatos d'água! Erré! Acabamos de projetar o primeiro jato com o jato d'água Monster Machine do Mundo! Jato d'água! Nosso projeto deu certo! A água esfriou a lava e parou a erupção do vulcão! Nos ajude a procurar mais vulcões para que eu possa acertá-los com água! Quando você vir a lava, diga lava! Lava! Estamos conseguindo! Agora vamos em frente! Se você vir mais lava, diga lava! Lava! Conseguimos, Blaze! Passamos por todos os vulcões em erupção! Agora vamos, AJ! Vamos terminar essa corrida! Blaze e AJ... Ao redor da terra! Ah, não! Aí vem o Blaze! Uhul! Ele virou um tipo de jato d'água! É! Mas você se perguntar se ele está usando engenharia mecânica... Vai pra lá, Picles! Eu preciso fazer uma última trapaça! Blaze! Cuidado! Essa foi por pouco! Oh, não! Mas olha! O esmagador está quase na linha de chegada! Ele pode ser perto! Mas essa corrida ainda não acabou! Ativando a super velocidade! Para me dar uma super velocidade, diga... Vai Blaze! Vai Blaze! E o vencedor da corrida ao redor da terra é... Dica esmagador! Dica esmagador! É! Blaze! Uhul! Nós conseguimos, Blaze! Eu não acredito! Corremos ao redor da terra... E ganhamos o maior troféu do mundo! Isso mesmo! Porque quando somos uma equipe, não há nada que não possamos fazer! Blaze e AJ... Ao redor da terra! Vamos construir nossas próprias asas! Vamos me transformar de um carro para um falcão Monster Machine! Primeiro vamos fazer as penas da cauda! Os falcões precisam delas para se guiarem no ar! Para fazer as penas da cauda, digam... Penas da cauda! Penas da cauda! Agora eu preciso de garras fortes para segurar as coisas! Para fazer as garras, digam... Garras! Garras! E por último, o mais importante... As asas! Para podermos voar! Para fazer as asas, digam... Asas! Asas! É isso! Eu sou o falcão Monster Machine! Uhul! Uau, Blaze! Você está voando! Isso! Subam! Precisamos chegar logo àquela largada! Isso aí! É! Super corrida no céu! Lá vamos nós! Falcão! Voar! Falcões, falcões... O mais veloz do mundo! Seu corpo te ajuda a ir além! Suas garras poderosas também! Visão pra te ajudar... A tudo enxergar... A acelerar... Vai, vai, vai! Vê! Yeah! Veja um falcão voar... O céu atravessar... Mas a vida alcançar... Pra baixo mergulhar... Oh! Yeah! Falcões, falcões... O mais veloz do mundo! Falcões, falcões... Yeah! Muito bem, competidores! Em suas marcas, preparar... Voar! Isso mesmo! Ha, 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 ha! Uhul! Asa de trocão! Oh, é! Uau! Você voou bem, Blaze! Está arrasando! Ha, ha! Eu sabia! Ninguém pode ganhar de mim! Porque eu sou o Asa! Ah! O Blaze está na minha frente? Ah, não! Não, não! Não posso deixar que ele ganhe! Ha, ha, ha! Asa de trocão! Essa não! O Asa de Trocão nos ultrapassou! E vejam! Ele está quase na linha de chegada! Vamos! Ainda podemos ganhar dele! Só preciso voar super rápido com a super velocidade! Para me dar a super velocidade, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Uhul! 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 Blaze, Blaze! Asa de trocão! Ah! É isso aí! Uhul! Ganhamos! O Falcão Blaze conseguiu! Ele ganhou uma super corrida no céu! Foi demais, Blaze! Legal! É isso aí! Você estava ótimo! Obrigado, pessoal! Ei, você! É o Asa de Trocão! Eu preciso te dizer uma coisa! Meus parabéns! Você realmente é um voador incrível! Ah, obrigado, Asa de Trocão! Ei, pessoal! Vamos sair voando! Querem vir com a gente? Claro! Isso! Atrás de vocês! Isso aí! Ei! Esperem por mim! Blaze, olha! É a nossa vela! Parafusetas! Ela está indo embora! Vamos lá! Vamos precisar da ajuda de todos para pegar aquela vela! O que a gente vai fazer, Picles? Nós nunca vamos achar outra vela! Nunca, 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 nunca! Oh, achei uma! Mas é a vela do Blaze! Não por muito tempo! Vamos lá, Picles! Vamos pegar aquela vela e usá-la para o nosso parque! É... Eu não acho que seja uma boa ideia! Não! Olhem! Lá está nossa vela! Ela foi levada pelo vento até o topo daquela montanha! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Não é possível! O esmagador está tentando pegar nossa vela! Vocês têm que chegar até o topo da montanha antes dele! Ah, já sei! Podemos chegar a vela super rápido se usarmos a energia eólica! Podemos usar uma pipa! As pipas usam energia eólica para voarem bem alto no céu! Vamos construir uma pipa para podermos voar bem alto e pegar aquela vela! Primeiro, eu preciso de uma linha de voo! É o cordão comprido que permite controlar para onde a pipa vai! Para fazer uma linha de voo, digam... Linha de voo! Linha de voo! Ótimo! Depois, precisamos de um carretel para controlar a altitude que a pipa voa! Para fazer o carretel, digam... Carretel! Carretel! Agora, para dar forma à pipa, precisamos de uma armação! Digam... Armação! Armação! E por último, mas não menos importante, precisamos da cobertura para que o vento tenha o que empurrar! Digam... Cobertura! Cobertura! Olhem só! Eu sou uma pipa... Monster Machine! Uou! Você é uma pipa incrível, Blaze! Obrigado, pessoal! Agora, segurem aquele carretel! Essa pipa está pronta para voar! Está funcionando! O vento está te levando mais alto! É, pelo voo, Blaze! Finalmente! Aquela vela será toda minha! Oh, ei! É o Blaze de pipa! O Blaze de quê? Pegamos a vela! Isso aí! Muito bem, pessoal! Podem me descer! Isso foi incrível! Obrigado! Agora, vamos colocar essa vela de volta no barco para voltarmos para casa! O nosso barco está consertado! Belo trabalho, Gabi! É! Agora podemos voltar para a cidade do eixo! Adivinhem, lerdinhos! Eu consertei meu veleiro primeiro! Esmagador, seu barco não parece muito bem consertado! Isso não é uma vela! É uma calça gigante! Tá! Meu veleiro é o melhor veleiro! É o número um! Exceto pelo fato dele estar afundando! Afundando? Rápido! Precisamos ajudá-los! Sim, senhor! Capitão Blaze! Aqui! Agarrem isso! Viva! O Blaze salvou a gente! Oh, Blaze! Você é meu herói! Obrigado! 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 De nada, Picles! Agora vamos levantar vela para a cidade do eixo! Estamos indo para casa! Bem, finalmente eu posso relaxar! É, e de agora em diante, a navegação é tranquila! Eita, nós! Eu devo estar com muita fome para minha barriga roncar desse jeito! Ai, espera aí! Não é minha barriga! Baby Bocas! Cuidado aí, Bezerrinha! Tudo bem, Bezerrinha! Eu te peguei! Blaze, cuidado! Blaze! Ei, Jake! Essa não! A Estela e as vaquinhas estão lá do outro lado! Não! Não! Pobre Bezerrinha! Temos que levá-la de volta para a família dela! Eu já sei! Vamos usar as correntes de ar para nos ajudar a atravessar planando! O ar tem correntes! Assim como vimos na água! Então vamos fazer um veículo que possa planar com as correntes! Vamos fazer uma asa delta! Não! Não, não! Não! Demais! Agora segurem-se! Vamos pegar uma corrente de ar! Boa manobra, Blaze! Calotas! Essas não são correntes de ar quente! São correntes de ar frio! Essa não! O ar frio está empurrando a nossa asa delta para baixo! Agora estamos voando baixo demais para alcançar o outro lado! Me ajudem a procurar por ar quente que possa levantar a nossa asa delta! Quando virem uma corrente de ar quente vermelha, digam... Ar quente! Ar quente! Uhul! Yeah! É isso aí! O ar quente nos levou mais para o alto! Mas precisamos ir ainda mais alto para levar a bezerrinha de volta para a família dela! Quando virem uma corrente de ar quente, digam... Ar quente! Ar quente! E subindo! Estamos quase chegando, bezerrinha! Só precisamos subir um pouco mais! Quando virem uma corrente de ar quente, digam... Ar quente! Ar quente! Yeah! Ole! Conseguimos! Yeah! Quero gol, parceiro! Então vamos lá, pessoal! Sigam-nos! O que foi, bezerrinha? Mão! Mão! É o rancho da Starla! E lá está o selinho! Yeah! Yeah! Aqui estamos! Então, vaquinhas! Querem ver um novo lado, vocês? Bom, podem entrar! Maravilha! Você estava certa, Starla! Sua seler é perfeito para essas vaquinhas! E aí, bezerrinha? Está se divertindo? Eu acho que ela está dizendo obrigada! Não foi nada, bezerrinha! Máquina de super prêmios gigante! E para ganhar o super prêmio gigante, só custa... Três boadas! Eu ganhei... Um boneco de elefante! Não exatamente, senhor! É um... Boneco de elefante gigante! Esse é o melhor prêmio que eu já ganhei na minha vida! Eu tenho três moedas! Eu ganhei... Uma super bola! Ah, mas não é só uma super bola! É... Uma super bola gigante! Eu amei o meu prêmio gigante! Nós vamos pegar uns prêmios na barraca! Podemos usar nossas moedas e... Uh-oh! O que foi, Blaze? Parece que... Nós não temos mais nenhuma moeda! Essa não! Então não podemos ganhar o prêmio! Hum... Sem problemas! Então temos que ganhar mais moedas! Eu tenho o trabalho perfeito para vocês! Entregar pizzas! Entregar pizzas? Boa! Nós podemos fazer isso! Nós podemos construir uma máquina que tem um jato de molho para o molho de tomate! E um ralador de queijo que espalha o queijo pela pizza! E um forno muito grande para assar as pizzas enquanto dirigimos! Olha só! Usamos a engenharia mecânica para fazer um Monster Machine Pizza Móvel! Isso aí! Vamos fazer algumas pizzas! Vamos fazer algumas pizzas! Oh, oh, Blaze! Olha! Aquela galinha está seguindo a gente! Eu acho que ela quer comer a nossa pizza! Então vamos correr e entregá-las antes que ela nos alcance! Primeiro temos que entregar a nossa pizza no prédio número 7! Nos ajude a encontrar o prédio 7! Esse é o número 7? Não! É o número 4! Esse é o 7? Sim! Legal! A pizza chegou! Aqui está! Obrigada, Blaze! Mano! Não tem de quê! Nós temos que entregar a nossa última pizza para... O prédio de número 11! Esse é o número 11? Não! Esse é o número 11? Não! Esse é o número 11? Sim! Espera um pouquinho! O prédio 11 é... Um galinheiro? Galinha! É aqui que você mora! Era por isso que estavam nos perseguindo! Essa pizza é pra você! Bom! Aqui está a galinha! Meus parabéns, Blaze e AJ! Fizeram um belo trabalho! Isso aí! Nós voltamos! E temos todas as três moedas para a máquina dos prêmios gigantes! Bom, temos esse último prêmio e é de vocês! Está pronto para ver qual é o nosso prêmio gigante? Tudo bem! Lá vai! Uau! Olha! É o Marshmallow! E ele está ficando maior! E maior! E maior! Eu não acredito! É um super, ultra, hiper Marshmallow! Nós chegamos! Não se preocupar, fofinho! Nós desejarmos você! Por aqui, pessoal! Podemos usar o elevador! Se apertarmos esse botão verde, ele vai nos levar até o próximo andar! Chega, apertar botão! Subindo! Vejam! O elevador nos trouxe até o andar seguinte! Mas precisamos subir mais para chegar até o fofinho! Está bem! Chega, apertar botão de novo! Ué! Cadê botão? Calotas! O botão do elevador está bem ali em cima! No teto! Oh-oh! Como vamos apertá-lo? É claro! Vamos usar uma reação em cadeia! É! É! Primeiro, nós solamos o barril até ele bater no poste! O poste vai cair e ligar o ventilador! O ventilador vai ventilar, o que pode soprar algo no ar para apertar o botão! Então só precisamos de algo bem leve para voar pelo ar quando o ventilador ligar! O que deveríamos usar que é bem leve? Uma pá ou um avião de papel? Um avião de papel! É! Ele é super leve! Hora de apertar o botão! Ajudem-me a começar uma reação em cadeia! Digam, reação em cadeia! Reação em cadeia! É isso aí! A reação em cadeia funcionou! Segure-se! Ué! Vejam! Estamos chegando quase no topo! Só precisamos subir mais um andar! Oh! Mas precisar apertar o botão do elevador no teto de novo! Para apertá-lo, vamos precisar de mais uma reação em cadeia! Primeiro, empurramos um carrinho para que ele bata na escada! Isso para a escada balançar e a bola de boliche irá cair! Depois, só precisamos colocar alguma coisa aqui para fazer a bola de boliche pular e apertar o botão! O que deveríamos usar para fazer a bola pular? Uma cama elástica ou um balde? Uma cama elástica! Isso! Ela é super elástica! Hora da reação em cadeia! Para começar a reação em cadeia, digam, reação em cadeia! Reação em cadeia! É isso aí! Nós chegamos até o topo da torre! E olhem! Lá está o fofinho! Fofinho! Segue de ser você! Nós os salvamos! Não foi nada, fofinho! Agora só precisamos de um jeito de levar o fofinho de volta para o desfile! Segue de ter ideia! E aí, Gus? Está ouvindo isso? Oi! Quer saber? Pareceu um pouquinho com o... Fofinho! Fofinho! Zeve estar feliz com os dinossauros juntos de novo! Ei, dinossauros! Agora que estão todos aqui, o que me dizem de terminar o desfile de dinossauros? Seguir o Zef! Esmagador Picles, qual é o problema? Policial Ana, aconteceu algo terrível! Nossos pirulitos, eles sumiram! A mesma coisa aconteceu com meus biscoitos! E o meu chocolate! Pirulitos, biscoitos e chocolates sumidos? O que você acha que aconteceu com eles, policial Ana? Me parece que essas sobremesas foram pegas por alguém! Pegas? Por quem? Pelo bandido mais apaixonado por doces de todo o mundo! A ladra de doces! Isso mesmo, Edson City! Ladra de doces é o meu nome! Eu vou pegar seus doces pra nunca mais ter fome! Você nunca vai me pegar porque eu sou forrateira e prudente! Agora me veja e escapar de você com esse truque inteligente! Nossa! Ela vai comer os nossos doces! Ah, não! Ela não vai! Porque eu vou pegá-la! Com a ajuda dos meus parceiros número um! Blaze e AJ! Pode contar com a gente, policial Ana! Então vamos, policiais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, policiais! Eu consegui! Eu peguei todos! Todos os doces! E agora que eu tô em casa, é hora de... Comer... De monte! Oh, oh! Eles querem meus doces! Mas perto deles ninguém vai chegar! Oh! Ainda bem que essa montanha tem ursos! Vou apenas acordar! A ladra de doces deve ficar no topo desta montanha! Olha, finalmente a gente vai recuperar todas as sobremesas! Deixe que a gente não encontre... Por aqui, policial Ana! Ah, cara! A ladra de doces acordou todos aqueles ursos! Eu queria que soubéssemos como fazê-los dormir de novo! Ih, eu sei como podemos descobrir! Computador da polícia, nos mostre os dados! Quantas marcas tem? Duas! É! Tem uma marca embaixo do bicho de pelúcia e do travesseiro! Isso significa que precisamos das duas coisas pra fazer ele dormir! Vamos nessa! Bicho de pelúcia! Travesseiro! Ali está a ladra de doces! Está tudo no meu prato até o último doce! E finalmente eu vou comer simonze! Ela está prestes a começar a comer! Então temos que recuperar esses doces depressa! Ativando super velocidade do carro de polícia! Para dar a minha policial Ana uma super velocidade, diga... Vai... Blaze! Vai... Blaze! Comeramos os doces! Aaaaaaah! Uhul! Uhul! Comerramos os doces! Aaaaaah! 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 Desculpa, Ladra de Doces, mas seus dias de roubo de sobremesas terminaram, entendeu? Mas sim, esses doces! Eu tô no fundo do poço! Todos esses doces eram o meu almoço! O meu almoço? Mas, Ladra de Doces, você não pode comer doces no almoço. É, você vai ter uma grande dor de barriga. Mas vai se sentir melhor se comer algo saudável, como uma maçã. É verdade! Estavam certos e eu estava errada! Comer de forma saudável é ótimo! Eu me sinto muito forte e energizada! Legal! Bom pra você! Esse é o jeito certo de comer. E prometo que de agora em diante não vou pegar mais nenhum doce! Uhul! Escutem! É uma ligação! É a Tux! Oi, time! Estou tentando tirar a minha cauda debaixo dessa pedra, mas... Ela é pesada demais! Não se preocupe, Tux! Estamos indo te ajudar! Obrigada, pessoal! Vejo vocês em breve! Pobre Tux! Precisamos nos apressar pra salvá-la! Então venham! Por aqui! Por aqui! Essa não! A ponte se foi! E a única maneira de fazer a ponte voltar é puxando aquela alavanca. Mas quem consegue chegar até o outro lado? Ei, eu sei quem poderia! Um esquilo voador! É! Esquilos voadores têm membranas especiais chamadas de patágios. Os patágios permitem que eles barrem o vento como um paraquedas e planem pelo ar. Oh! Oh! Eu poderia fazer isso! Eu poderia ser um esquilo voador! É! Vamos transformar o Darrington em um esquilo voador Monster Machine! Oh! Oh! Olhem pra mim! Eu sou um esquilo voador Monster Machine! É isso aí! Ficou ótimo, amigão! Agora pra trás, pessoal! Eu vou planar até aquela alavanca! Esquilo Darrington! Uh-uh-uh! Nada pode parar o esquilo voador Darrington! Exceto talvez aquelas nuvens de tempestade. Ah! Para passar pela tempestade, eu preciso voar através daqueles espaços entre as nuvens. Mas eu só consigo passar pelos espaços maiores. Me ajudem a procurar. Qual espaço entre as nuvens é o maior? Aquele! Isso! Uh-uh-uh! 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 Ha-ha! Então quase lá! Eu só preciso passar por essas últimas nuvens de tempestade. Qual dos espaços é o maior? Aquele! Lá vão... Uh-uh-uh! Uh-uh-uh! Uh-uh! A ponte está voltando! Yeah! Conseguimos! É isso aí! Muito bem, Darrington! Obrigado, pessoal! Ser um esquilo voador me levou em um voo bem radical! Ha-ha-ha! Pessoal, vejam! É a montanha onde a Dukes está presa! Vamos, pessoal! Estamos quase chegando! Uh-uh-uh! Uh-uh-uh! Obrigada, Blaze! Vocês, Monster Machines, são os melhores amigos que um tucano poderia pedir! Ô, pessoal! Agora que já estamos com o time inteiro de volta, e aí o que me dizem de jogarmos Floresta Ball? Uh-uh! Vamos nessa! Vamos! Bem, eu sinto dizer, mas parece que não haverá mais Floresta Ball hoje. Esperem um pouco! O que é isso? O Blaze e os amigos dele resgataram a Dukes! Eu não acredito! Uh-uh-uh! 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 Obrigada, pessoal! Agora venho! Vamos jogar bola! O Nelson está com a bola! Oh, oh! Eu tô livre! Ele passa para a banda! Uh-uh! Mas agora a bola está com o Blaze! O Blaze passa para Starla! Ih-ha! Que passa para o Darrington! É! Que passa para a Dukes! Agora de volta para o Blaze! Ele está quase no gol! Mas para marcar ponto, ele terá que fazer a bola passar pelo... Elefante Park! Manda ver! Preparada, Dukes? Estou sim! Eu cuido disso! Uh-uh-uh! Uh-uh-uh! Legal! Uh-uh! Você conseguiu, Dukes! Mas que gol! Belo chute, Dukes! Obrigada, pessoal! Ei, quem está pronto para jogar de novo? Eu estou! Já está ligado!